Temos aqui uma função f e o seu respectivo gráfico e temos também várias afirmações acerca do limite de f de x à medida que x tende para alguns valores. E o que quero fazer convosco é perceber quais destas afirmações serão verdadeiras e quais delas serão falsas. Vamos então olhar aqui para a primeira. O limite de f de x à medida que x tende para 1 por valores superiores a 1 é igual a 0. Vamos ver. Então estamos interessados nos valores de x que se aproximam de 1, mas são maiores que 1. Portanto, os valores de x que se aproximam neste sentido. Então, por exemplo, quando x é 1 e meio, a função está aqui, é igual a 1. Quando x está um bocadinho mais perto, continua a ser 1. Quando está um bocadinho mais perto ainda, continua a ser 1. E, portanto, estamos a ver que quando x tende para 1 por valores maiores que 1, a função é sempre igual a 1 e não 0. Portanto, esta primeira afirmação é falsa. Para que o limite fosse este, teríamos de considerar x atender para 1, não por valores superiores, mas inferiores. Reparem que se nos aproximarmos de 1 por valores menores que 1, por exemplo, quando x é 0,5, a função está aqui. Quando x é 0,75, a função está aqui. E à medida que nos vamos aproximando mais e mais de 1 por valores inferiores a 1, vamos realmente aproximando de 0. Por isso, se aqui tivéssemos x atender para 1 por valores menores que 1, o limite seria realmente 0. Vamos ver a próxima. O limite de f de x à medida que x tende para 0 por valores menores que 0 é igual ao limite de f de x à medida que x tende para 0 por valores superiores a 0. Será que esta igualdade é verdadeira? Vamos ver. À medida que x se aproxima de 0 por valores menores que 0, por exemplo, quando x está aqui, a função encontra-se aqui. Quando x está ainda mais perto de 0, a função encontra-se aqui. E percebem que à medida que nos vamos aproximando de 0 por valores menores que 0, a função está a aproximar-se, está a tender para 1. Este é o nosso limite à medida que x se aproxima de 0 por valores menores que 0. E à medida que x se aproxima de 0 por valores maiores que 0, veem que está a acontecer algo semelhante. Por exemplo, quando x se encontra aqui, a função tem este valor. Quando x está um pouco mais próximo de 0, a função já se encontra aqui. E à medida que nos aproximamos cada vez mais de 0 por valores maiores que 0, a função está também a tender para 1. E, portanto, o limite de f de x à medida que x tende para 0 por valores menores que 0, vemos que era 1. E o limite de f de x à medida que x tende para 0 por valores maiores que 0, vimos que também era 1. Portanto, estes dois limites são iguais realmente e até sabemos dizer que são iguais a 1. Portanto, esta afirmação é verdadeira. E agora vamos olhar para a terceira afirmação. O limite de f de x à medida que x tende para 0 por valores menores que 0 é igual a 1. Bem, já estivemos a pensar nisto há pouco. Dissemos que quando x se aproximava de 0 por valores menores que 0, a função estava a tender para 1. Vimos isto aqui. Portanto, realmente este limite é igual a 1. Portanto, esta afirmação é verdadeira. Agora, o limite de f de x, quando x tende para 0, existe. Será que esta afirmação é verdadeira? Vamos lá pensar. Já vimos antes que os limites laterais, à medida que x tende para 0 por valores menores que 0 e à medida que x tende para 0 por valores maiores que 0, são iguais entre si. Vimos que ambos os limites eram iguais a 1. Portanto, já temos uma condição. Vamos ver agora se x igual a 0 pertence ou não ao domínio. Vamos lá ver. x igual a 0, temos aqui apenas uma bola aberta. Portanto, x igual a 0 não pertence ao domínio. Ora, se não pertence ao domínio, ter os limites laterais iguais é condição suficiente. Podemos, então, dizer que esta afirmação é verdadeira. O limite de f de x, quando x tende para 0, existe. Vamos ver a próxima. O limite de f de x, à medida que x tende para 1, existe. Bem, já vimos uma parte. Já vimos que, à medida que x se aproxima de 1 por valores superiores a 1, a função tendia para 1. Então, vamos escrever essa informação. O limite de f de x, à medida que x tende para 1 por valores superiores a 1, é igual a 1. E qual será o limite? O limite de f de x, à medida que x tende para 1 por valores inferiores a 1. Também já falámos um pouco sobre isto. Vimos que, à medida que x tende para 1 por valores menores que 1, a função, por exemplo, quando x está aqui, a função está aqui. Quando x está aqui, a função está aqui. E estamos a aproximar-nos mais e mais de 0. Portanto, este limite é igual a 0. Então, se estamos a dizer que o limite da função, à medida que x tende para 1, por valores maiores que 1, é igual a 1, à medida que nos aproximamos de 1 por valores maiores que 1, a função está a tender para 1, e que o limite da função, à medida que x tende para 1 por valores menores que 1, é outro limite diferente, é igual a 0. À medida que x se aproxima de 1 por valores menores que 1, a função tende para 0. Então, se temos limites laterais diferentes, podemos concluir imediatamente que o limite da função, quando x tende para 1, não pode existir. E, portanto, esta afirmação terá de ser falsa. Esta afirmação é falsa. Por último, temos o limite de f de x, quando x tende para 1,5 é igual a 1. Então, agora, queremos saber o que acontece à medida que x se aproxima de 1,5. Até agora, os valores que tínhamos analisado correspondiam a valores de x, onde tínhamos ou um ponto de descontinuidade, ou um valor de x que nem sequer pertencia ao domínio da função. Mas, aqui, queremos saber o que acontece quando x é igual a 1,5. E, quando x é igual a 1,5, a situação é um bocadinho mais simples. Reparem, quando x é igual a 1,5, a função está definida. Quando x é 1,5, a função é 1. Portanto, este ponto aqui pertence à nossa função e corresponde ao ponto 1,5, 1. E, olhando para o gráfico, veem que à medida que x se aproxima de 1,5 por valores menores que 1,5, a função é 1. À medida que x se aproxima de 1,5 por valores maiores que 1,5, a função também é 1. E que f de 1,5 também é 1. Portanto, se temos limites laterais iguais a 1 e a função nesse ponto também corresponde a 1, então o limite, quando x é igual a 1,5, corresponde a 1. E, portanto, esta afirmação é verdadeira. E, portanto, esta afirmação é verdadeira.